Hã? Está tudo sujo, né? Ufa! Tudo limpo! Ainda bem! Festa puxazinha! Hã? Eu passei de gravar a festa. Cai fora, só que a entra aqui é vidro. Posso entrar? Ah, agora entra! Cai! Eu sou bonita, posso te esperar? Não, essa borboletinha já perdeu a graça. Cai fora! Tchum! Eu vou dar uma festa! Já sei! Tchum! 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 Hã? Tchum! Você fez errado comigo? Avelinha? Não! Xuxa! Não vai deixar entrar? Ha 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 ha! Ha 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 ha! Vem, gente, para a minha festa! Festa? Que legal! A gente pode entrar? Pode! Festa Fantasia! Posso entrar? Não! Você não vai tirar! Não! Você não vai tirar! Não! Você não vai tirar! Laura, trouxe um presente para você! Posso entrar? Sim! Pode entrar! NEM que não vai tirar! Festa Fantasia! Estou com o nome do Stato! Que lindo, que lindo! E então, o que você vai tirar? 100 centílions! Que pra cá! Você está fazendo! Festa! Festa! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma